Fala ai gurias, gurias aqui que fala, é a Guria Player, bom galera estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal de Minecraft Pocket Edition O ultimo vídeo que eu vi foi de Murder, não vai ter a descrição que eu não vou pôr, mas o vídeo de hoje é incrível, mas antes de eu falar o que é o vídeo, de que se trata o vídeo, eu vou explicar De Camelos, Camelos no Minecraft Edition, é um adion, não é novo na versão E eu não sei se é para ter a versão, eu estou na versão 1.0.5 Bom, chega de relação, vamos começar o vídeo né, deixe seu like e se inscreva-se no canal Eu vou estar aqui pegando um ovo aqui de porco, desculpe pelo barulho, é que minha mãe está fazendo a comida e eu não estou no meu quarto Você vai pegar aqui um ovo de camelo, que é de porco, que é de porco né O porco aqui, esse aqui é o porco E esse aqui é o camelo, fantástico esse camelo, a textura dele, a textura é incrível, olha Aí agora, pera aí, agora nada, eu já vou de novo Peguei aqui um baú, um baú Vou aqui, invocar um Aí eu vou colocar aqui em, tá vendo esse aqui, esse botão, anexar baú É tipo um baú dele ó, tipo uma bolsa, vai ser uma bolsa Abrir, aí eu vou colocar aqui um item Esses itens aqui Ah, fica louca Simples, simples, simples Mas eu peguei aqui uma espada de diamante E você vai também, tá podendo Você mata ele ó, você mata Aí você vai ganhar carne de porco crua E uma cela, se você não matar ó Vou matar aqui ó Tem que tá com o suporte dele Só vai dar a carne e não vai dar a cela E não dá pra colocar no camelo a cela Você também pode tá levando em qualquer lugar Passear ali, deixa eu pegar um baú Pra ficar mais cheio Aqui ó, ali, ali Tá Aqui ó, encolheirar Você pode levar ele pra qualquer lugar Qualquer, qualquer Incrível, incrível esse redion É, deixa eu desconcelerar, é pronta Aí você vai vir no lugar onde tá os dolos Aí você vai entrar no Minecraft Aí você vai tá, entrar nenhum mundo Você vem aqui no lapisinho pra editar Você vai ter que criar um mundo Você vai ter que criar um mundo Agora sempre também Pronto Agora eu vou entrar aqui Foi no mesmo mundo que eu fiz o camelo É o negócio do camelo É que demora um pouquinho Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Aí, ó Não quer carregar Por que será? Por que? Eita Aí, ó Viu, 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 viu Aí tem o inventário Do game mod Tô aqui na espadinha E vem E pega O Spawn porco Aqui ó Spawn invocar porco Aqui ó Eu tô aqui na F5 Por que eu não sei porquê Na terceira versão Aí você coloca o porquinho Com o porco Aqui ó Com o porco Com o porco Eita É, é assim Vai tá aí na descrição o link Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like se vocês gostaram, né Avalie a mesma coisa que like, né Se inscreve E ative o sininho E o link também vai tá aí na descrição E do servidor que eu entrei antes Que eu esqueci de colocar No último vídeo Do Murder Vai tá aí na descrição também Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Me desculpem Me desculpem Me desculpem Tá aí na descrição Esse vai ser o primeiro link Do Camelo E o do servidor vai ser o segundo Isso, isso, isso E me sigam no Twitter Arroba Guria Underline Player Então valeu, falou e eu Fui Pagiu Pagiu Mãe É Pagiu 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 E aí